Alma Crioula é uma exposição de pintura e escultura do artista plástico Bito Alves, que junta artistas cabo-fortianos reconhecidos no país. Para o artista, é também uma forma de dar a conhecer o seu lado escultor, que tem passado despercebidos ao longo dos anos. A exposição estará patente no Centro Cultural do Mindelo até a finais de setembro. Estão expostos no Centro Cultural do Mindelo 16 obras do artista plástico Bito Alves, composta por 11 quadros em acrílico e 5 esculturas de figuras reconhecidas do país. Duas de Corpinteiro de Cesária Évora e Ildo Lobo e três bustos de Manuel de Novas, Bana e António Aurélio Gonçalves. É a valorização das pessoas que admirou quando estavam vivos e que continua a admirar a obra deles. Vamos escolher as figuras, porque é figuras que me tem admirado seu, e não só, grandes figuras de Cabo Verde. E assim, foi o sonho praticamente quase realizado. Pessoas que marcam tchou-tchou. Tchou-tchou, não só culturalmente, e também como pessoas. Eu fui grandes pessoas, e para além disso, eu fui uma gente incrível para mim. E para mim, muitas pessoas, grandes figuras de Cabo Verde. Em relação aos quadros, diz que são obras que retratam o cotidiano da ilha e também da sua vida pessoal, como é o caso da mãe e sobrinhas representado nestes dois quadros. Para mim, é que as pessoas representam mais e mais a nossa cultura, a nossa vivência. Uma exposição que garante que vai deixar a todos os visitantes com gosto de Quero Mais. Estou a gostar de assistir a essa exposição, porque acho que não tinha nada a perder. Este foi um trabalho excelente, e estou a gostar, tenho certeza que estou a gostar. Porquê em nome da exposição Alma Creola? Alma Creola, porquê? Nós tudo é uma alma creola, não é? E mostrar que as figuras lá, praticamente as figuras que ele tem, é uma alma forte de creola. Por isso, quer que continuem vivos na memória dos Cabo Verdeanos e espera, com esta exposição, despertar o interesse dos mais jovens sobre quem foram estas figuras. Um fórmula também de reivindicar as jovens, porque houve grandes figuras, e pesquisar as pessoas, porque as pessoas realmente me esqueceram, mas ter esses dois valores também. Não são nós que já temos um bocadinho de idade, mas também para os jovens também. Ficar-te com o ser, ficar-te com o ser um bocadinho das figuras, que é muito importante. Bito Alves diz que não pretende parar por aqui, a sua intenção é esculpir todas as figuras relevantes de Cabo Verde. E aí